Oiá, aqui é o Germano do BombaTV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é o Germano14, que eu interajo com todos vocês e posto várias fotos bem massas. Mas sem enrolação, Julho é um mês de férias e de muita bagunça. Todos se divertem e curtem, ou nem todos é assim. Depois de ler esse top, você vai pensar duas vezes antes de ir a um parque e pedir um relatório de revisão da montanha russa. Curtam, divirtam-se e morram de adrenalina. Então, no dia de hoje, vamos dar uma olhada no vídeo sobre 8 acidentes em parques. Você não vai acreditar que aconteceu. Então já dá o like, aproveita, se inscreva, ativa o sininho e comenta a hashtag eu me inscrevi. E dê a opinião de vocês sobre o que você acha desses parques que vacilaram. Então vamos pular logo para o vídeo. 8. Big Thunder Na Disneylândia, nos Estados Unidos. Dois parafusos que prendiam o eixo traseiro do primeiro vagão dessa montanha russa se soltaram e o veículo descarrilhou, batendo no teto de um túnel. O passageiro de 22 anos no carrinho seguinte teve o pulmão perfurado por um dos escambos e morreu. Foi a décima morte no parque desde sua fundação em 1955. 7. Fujim Expoland, no Japão Em plano dia das crianças japonês, o segundo carrinho dessa montanha russa na qual os passageiros andavam verticalmente descarrilhou e bateu a 75 km por hora em uma cerca de proteção. A causa foi um eixo que não era substituído havia mais de 15 anos. Três administradoras do parque foram indiciados. Iniciados 6. Booster Fit de Lout Na França, o booster era um braço mecânico em um eixo com cabines em cada ponta que se movia até 88 km por hora. Mas uma das cápsulas se soltou e se chocou contra o solo, matando um homem de 48 anos e seu filho de 21. O passageiro na cabine oposta ficaram 6 horas a 36 metros de altura até serem salvos. 5. Mais e Bear Fantasyland, lá no Canadá É considerado o pior desastre em montanhas russas modernas. Por causa de alguns parafusos ausentes, o último carro do comboio soltou e seguiu de ré. Descontrolado, foi chacolhado e batendo em vigas. Chegou na metade de um loop e sem força para completá-lo, retornou até soltar da estrutura e se espatifar em uma coluna de concreto. 4. Gentle Wheel Apenas 40 dias após a inauguração do parque, uma das gondolas da roda gigante de 65 metros de altura tombou. Cinco membros da mesma família, entre 7 e 65 anos, despencaram da altura de 20 metros. Duas pessoas ainda conseguiram se segurar na estrutura de metal até serem resgatadas. 3. Big Dipper O parque foi criado para o Festival da Inglaterra de 1951, mas continuou existindo depois que o evento acabou. Seu fim só veio pouco tempo após esse acidente na montanha russa que chocou o país. O carrinho se soltou quando era içado na primeira subida e voltou de ré até se chocar com outro carrinho estacionado. Todas as vítimas eram crianças. 2. Space Journey Nesse misto de planetário e brinquedo giratório, as cabinas travaram os trilhos e lançaram parte dos 44 passageiros em uma queda de 15 metros. Fogo e fumaça se espalharam. Ninguém conseguiu sair. Foi preciso que os bombeiros invadissem o local para salvá-lo. 1. Houted Castle Um caçola mal assombrado com corredores escuros e atores vestidos de monstros. O verdadeiro perigo, porém, era a espuma que protegia as colunas. Elas se incendiaram rapidamente quando um adolescente acendeu um isqueiro para tentar se localizar. As famílias das vítimas processaram o parque, mas um júri popular nos santou a empresa. Então, galera, o vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado, cara. Deixa o like e se inscreve no BombaTV, que é bem massa. Se inscreve aí, segue lá no Instagram. Isso, um forte abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!